Gente, vocês ouviram quando eu pedi para abrir a câmera? Vamos lá, abre um pouquinho, vai lá. Eu sei que às vezes complica quando todos abrem, mas eu quero pelo menos um pouco para saber que eu não estou falando com parede. Vamos lá, então. Então, os que ouviram, o que que teriam para comentar sobre aqueles vídeos que eu enviei? Acho que é um sotaque. Sim, um sotaque diferente, né? E também a gente, a entrevista que era feita, a enquete que era feita, era feita na rua, então tinha bastante interferência na voz. Mas vocês conseguiram pelo menos o principal, assim, conseguiram ouvir alguma coisa? O que que tu lembra, Vitor, que tu poderia citar? E tu, Ângelo, que também ouviu? Bem, gente. Oi? Eu lembro uma coisa. O que que tu lembra? Eu lembro que eles falaram que, acho que foi os góticos, não sei, que daí eles tinham um estilo de música e de pensar para esse... Exatamente. Isso, se vocês... Eu vou continuar trabalhando com esse vídeo. Se vocês observarem, muitos deles se associam ao gosto musical, né? Então, assim, a partir de um gosto musical, digamos, eles se encontram ou eles percebem que têm gostos em comum nesse caso da música e acabam se juntando, mais ou menos, pelo que eu vi ali, alguns, não todos, é isso que funciona. É assim que funciona. Depois tem um que eram os que faziam tipo uma dança de rua. E aí ele diz que as pessoas olham para eles e pensam que eles usam entorpecentes, que eles têm, digamos, maus hábitos, né? E, na verdade, não. Eles apenas têm um gosto em comum e se juntam daquela maneira na rua para fazer a dança, né? Então, às vezes, é bom a gente ouvir um tipo de coisa assim até para a gente abrir os horizontes, expandir os horizontes, né? Para não ficar, às vezes, com preconceito que não é saudável. Então, assim, esses dois... Acho que foram dois vídeos. Eu queria que vocês só tivessem ouvido e visto também, né? Algumas colocações deles. Tem uma lá, por exemplo, que é uma menina, que ela é toda... O modo de vestida, ela parece todo romântico, assim. Quem lembra dessa cena? É... É Lolita, não é? Algum coisa do tipo. Isso, Lolitas, Lolitas, exatamente. E ela é toda cheia de detalhezinho, de babadinho e de... Um jeito, assim, que é, digamos, meio antigo, talvez, né? E é uma maneira também de elas se comunicarem, ou de elas se encontrarem com o mesmo gosto. Então, assim, gente, agora eu vou fazer a chamada. Enquanto isso, vocês vão pegando o livro. Porque a gente tinha umas atividades para fazer no livro de acordo com o que a gente viu antes, né? Na aula passada. Tá? Bom dia, Pedro. A Andressa tá aí? Não vi a Andressa entrar. O Ângelo tá aí. Oi. Arthur. Brenda Plente Silva. Oi. Brenda Pires Vicente. Oi. Bruno. Enzo. Oi. Gabriel Antônio. Aqui, prof. Gabriel Machado. Gustavo. Ah, eu tô aqui. Bom dia, Gustavo. Bom dia. E o Iago? Iago, não vi. Isabela. João, Vitor. Tô aqui. Júlia. Aqui. Laura. Oi. Manuela. Maria. Eu. Mariana. Marina. Naomi. Oi. Pedro. Aqui. Raika. E Vitor Hugo. E Vitor Hugo também tá aí. Tá. Então, assim, gente, eu vou colocar o texto pra gente ver. Então, a gente vai pra página do, logo depois do, da foto inicial, tá? Da imagem inicial, na página 44. Tá? Os chavos do siglo XXI. Na página 44. Eu falei 84? 44. Você falou 44. Tá, então, vamos lá. A gente vai ouvir o texto que a gente já leu na aula passada, tá? Tá? No. Hä? Tá. Hípees, skaters, heavies, cumbieros, cholos, chavos-banda, fresas, darquetos, ponquetos, rockeros, góticos, bikers, metaleros y los más recientes, los hemoros, representan alguns dos distintos grupos sociais, ou atualmente chamadas, tribus urbanas, que, na maioria de casos, são formadas por os jovens que voam os suelos de México. Mas, por que são essas agrupções tão peculiares? Que as fazemos iguales, mas diferentes? Por que adotar certas formas de expressão para distinguir-se do resto da sociedade? Empecemos por desglosar uma palavra clave, tribo. É uma agrupção em que se dividem distintos povos primitivos. Urbano é algo relativo à cidade. Tribus urbanas são agrupções juvenis que se identificam mediante as vestimentas, os códigos verbales, gestuais e éticos. Os jovens, durante esta etapa da vida, adquirem sua identidade mediante a integração espontânea a um grupo com o que comparten gostos, formas de vestir, música, linguagem, espacios, caracterizados por ser distintos, diferentes, por ir em contra do preestablecido. Estos elementos permiten distinguir a os grupos que constituyen a diversidade juvenil. Somos o que queremos. Su pantalão entaladíssimo o faz ver muito mais delgado do que é. A sudadera que usa cubre uma camiseta corta de um gris deslavado. O cabelo é largo de enfrente, sem a mínima gota de gel, aunque não alcança a cubrir seus olhos. E um piercing destaca na ceja esquerda de seu rosto moreno. Tinha 18 anos. E junto com seus demais amigos se reunen na plaza da cidade a passar o rato. A pesar de sua aparência similar a la de os denominados emos, Carlos diz que não pertenecerá a nenhum tipo de subcultura. Não me sinto catalogado em nada. Eu faço o que sou. Não me parece correcto catalogarse em nada. Respeto tudo. As creências dos outros, os estilos de vida, mas o meu para mim, me faz único e me gusta estar assim. Mas não poderia nombrá-te o que sou. Por o regular, estes tipos de grupos sociais adoptam como ponto de reunião e convivencia os parques, o Zócalo ou as plazas das urbos do país. Lugares que nos permitem darnos conta da diversidade de ideias, atitudes e relações que têm esses jovens. Gente, vocês, a gente já conhecia o texto, só queria saber se tem alguma palavra que vocês não tenham entendido. Zócalo, eu não entendi o que é Zócalo. Zócalo, é uma praça e vocês viram que esse texto se refere a México, né? Inclusive ali a parte, um quadrinho amarelinho tem a explicação, é uma praça. É como se fosse mais ou menos para nós aqui a Praça 15, né? Que é um ponto de encontro bem central dentro da cidade. Então, assim, gente, eu havia pedido para vocês fazerem as atividades, aí eu queria saber como é que foi para vocês fazer as atividades relativas ao texto, desse texto. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar também, que esse texto aqui se refere a tribos urbanas do México, né? Então, talvez elas não se repitam em outros países, ou talvez em outros países vai ter outro nome. Então, eu sempre gosto de deixar isso claro, porque senão pode confundir, ou pode achar que está errado o texto, enfim. Então, vocês viram, ouviram esse texto, lemos esse texto, e depois eu coloquei aqueles outros dois vídeos para vocês. Agora, começando pelo texto, eu queria saber da Andressa. Andressa, está aí? A Andressa não entrou. Do Ângelo, então. Era para vir caracterizado lá que tu falou. Era para vir, pois é. Só que eu peço para abrir a câmera e nem a câmera abre. Alguém está caracterizado para eu ver? Se eu não estou caracterizado agora, porque eu estou cheio de casaco que está a 14 graus, né? Eu estou meio de frio. Mas, se quiser, eu posso botar a roupa. A gente pode fazer, porque eu estou pensando numa atividade que a gente vai fazer, daí, para essa atividade, vocês vão precisar se caracterizar, tá? Ô, prof, mas não era para essa? Para essa sexta-feira? Era para essa. Tem alguém que fez? Brenda. O que é, prof, as atividades ou trazer as roupas? Não, não. Se caracterizar, eu havia pedido para a próxima aula, que seria hoje. Mas, eu vou deixar para a gente fazer uma outra atividade que eu vou pedir para vocês, tá? Tá. Agora, as atividades do livro, sim, eram para hoje. E, para começar, eu queria que o Ângelo pudesse me dizer, retirando aí do texto que a gente leu e ouviu agora, o que são tribos urbanas em espanhol. Tem uma frase bem explicadinha. Ângelo, pode fazer? Pode ler para mim? No terceiro parágrafo? Exatamente. Para ler? Sim, me fala aí, como que tu caracterizaria a tribo urbana? São agrupaciones juveniles que se identificam mediante las vestimentas, los códigos verbales, gestuales e épicos. Muito bem. Aí, só faltou um pouquinho, faltou a questão da música, que a gente viu nos vídeos, né? Aqui, eles citam muito a vestimenta, códigos verbales, que seriam? Que a gente já comentou na aula passada. Alguém me poderia dizer que seriam códigos verbales? É tipo, tipo, forma de linguagem. Exatamente. Alguns grupos têm uma gíria bem característica, né? E que faz com que eles sejam diferenciados e faz com que os outros não consigam entrar no grupo, não consigam se comunicar. Então, o objetivo deles é esse. Ser diferente. O Arthur, está aí? Ou ainda não entrou? Não entrou, prof. Brenda Silva. Lá na primeira questão, vamos lá. Lá na primeira questão, tem uma pergunta que seria pessoal, tá, Brenda? E que pergunta que tribo, ou que tribos tu conheces, ou que tu sabes que tu poderias falar dela. Tu tens alguma que tu tenha visto, ou que tem alguém da tua, do teu conhecimento que participe? Brenda Silva. Só os góticos, prof. Os góticos, aham. Os góticos são aqueles que usam aquela franja característica, né? E lá no vídeo, a gente viu que eles diziam que leva, leva nel pelo planchado, ou seja, alisado. Eles alisam bem aquela franja, que é para cobrir os olhos, eu imagino, né? A intenção é essa, para que eles não sejam descobertos, digamos assim. Não necessariamente. Como, Enzo? Não necessariamente eles usam a franja. Não necessariamente, mas alguns lá nos vídeos a gente viu isso, né? A Brenda Vicente. Ali na mesma, na mesma questão 3, tem uma pergunta assim. Por que os jovens se integram em tribos urbanas? Como tu poderias explicar isto, pois, em português? Brenda... Oi, prof. Brenda Pires. É uma resposta pessoal? É uma resposta pessoal, só que assim, ó, gente. É uma resposta pessoal, só que ela precisa ser fundamental em coisas que vocês já viram. Eu, nós vimos aqui esse texto, lemos e ouvimos agora. E eu mandei aqueles outros dois vídeos. Então, como é que tu poderia dizer, talvez com as tuas palavras, o que seriam e qual o intuito, né, dessas tribos? Eu acho que quem vai, tipo, quem entra numa tribo é porque elas estão buscando alguém com os mesmos gostos que ela. Então, ela quer se enturmar com alguém que tem os mesmos gostos que ela. Exatamente. É bem essa palavra. Agora, é se enturmar ou se relacionar, né, ou se sentir igual. E isso é bem característico, talvez, dessa faixa etária de vocês, né, começando a adolescência. Eu vejo aqui, gente, isso eu vejo em todas as turmas, menos o sexto, tá? Muitos não querem abrir a câmera, claro, porque às oito e meia da manhã, às vezes, a gente não está muito apresentável, né? Então, a preocupação com a aparência, a preocupação em não se sentir excluído por ser diferente, então, isso tudo é uma característica dessa faixa etária. Concordam comigo? Sim. Sim. Sim, tá. Agora, o Enzo. O Enzo, na número quatro, como é que tu fizesse, Enzo? Eu fiz a número quatro. Tu não fizesse as tarefas, então? Não, Enzo, só fiz a minha. Fizesse, Maria? Fiz, mas eu não sei se está certo. Tá, porque assim, ó, gente, vocês viram lá na atividade que eu enviei na segunda? Aliás, a coordenação enviou na segunda? Que era para vocês fazerem a atividade, isso eu já tinha pedido na aula, né? E tentarem ver o que tivesse de palavra desconhecida e, enfim. Prof, prof. Oi. O que fazer do livro e aquelas questões que tu mandou também, né? Sim, aquelas questões, gente, pode ser até amanhã, porque eu sempre deixo até o sábado, né? Daquela semana. Aquela questão é outra atividade que a gente vai comentar depois também, tá? Porque pouquíssimos enviaram ainda. Não, a do livro não era para entregar. Eu estou falando de duas atividades diferentes. A do livro, que se refere às tribos urbanas, e a atividade que tu já fizesse, Ângelo, a atividade da semana, que fala sobre o que, Ângelo? Qual seria o tema principal? Surdez. Ô, prof, eu já te mandei, né, atividade da semana. Surdez é que em espanhol se disse... Que coisa? Quem lembra como é que se diz surdez em espanhol? Laura, tu fizesse? Eu fiz, só que eu não leio o direito. Não lembra? É. Sordeira. Sordeira, muito bem. A Brenda também lembrou? Lembrou, Ângelo? Que bom. Então, essa também é uma outra coisa, um outro problema da nossa sociedade atual. A questão do uso meio exagerado de fone de ouvido. O que está causando, o que está caracterizando uma surdez meio antecipada, né? Inclusive, no texto fala que surdeira não é mais coisa de abuelos. O que seria coisa de abuelos? Que não é só coisa de gente mais velha, que as pessoas agora podem ficar surdas jovens também. Exatamente. Então, esse texto também é bem importante para vocês lerem e repensarem, tá? Então, quem pode fazer a número quatro? Será que a... Eu? Vai lá. Tem cinco palavrinhas que tem no nosso texto, que vocês deverão associar. A A, né, que é patalão, entra ladíssimo. É, eu botei no quatro ali, que é patalão pegado ao corpo. Bom, Maria, tu te acuerdas que é esse pantalão? Nós vimos no ano passado. Eu fiz pela palavra mesmo. Ah, bom. Pantalão é calça, calça comprida, né? E aí, nesse grupo, nesse grupo citado, eles usam muito grudado no corpo. Muito colado, tá? Então, pantalão. Anotem aí no caderno, anotem no livro, que é vocabulário que a gente vai adquirindo com a leitura do texto. O próximo, a letra B, Maria, que que seria? Sudadeira, né? Que está ali, desagistar, arce, entre, narce. No, sudadeira é uma parte do vestuário. Olha como é que está ali no texto. É, olha só. Su pantalão entejadíssimo lo hace ver mucho más delgado de lo que es. Ou seja, aquela calça que ele usa, grudada no corpo, faz com que ele pareça ainda mais magro. E la sudadeira que usa, cubre una camiseta corta e de un gris deslavado. Sudadeira seria o mesmo que uma jaqueta. E a jaqueta está sobre uma camiseta de um cinza desbotado, que dá uma impressão até não muito agradável. Uma camiseta velha, uma camiseta desbotada, tá? Então, sudadeira, Naomi, o que seria? Não sei. Mas dentro do que eu li agora. Não? Maria, então. Fala aí. Tá tão baixinho o teu microfone, Maria, ou será que é o meu? É, tá baixo pra mim também. Gris, deslavado, eu já acabei de falar, né? O que seria, Maria? É, é cinza, né? Que a camiseta desbotada, ela é luz, né? Sim, então, seria o terceiro. Leia aí, Maria. Color gastado por aluno. Sim, em espanhol se diz color, color, tá? Color gastado por el uso. Muy bien. A letra D. Foi a hora que eu me confundi. Tá, a segunda pessoa. Tá, então vamos passar pra Laura. Laura, fala aí os dois últimos. A passar o rato. Queria passar o tempo, né? Passar o tempo, muito bem. Passar o rato, é tipo assim, passar o tempo, não é um tempo determinado, é passar o tempo nesse sentido. Daí qual seria? Porque é de Israel. Isso. E a última, que já se sabe. Pai. E daí é o outro. Exatamente, centros urbanos del país. Urbes, né? Daí vem urbanos. Que seria relativo às cidades. Tá, depois ali embaixo, nós temos aí, tipo sinônimos, tá? Que tem a ver com essa parte aí do texto que a gente leu e essa característica dos jovens ou dos adolescentes. E algumas palavras que vocês teriam que entender e ver o que que poderia combinar. Então, assim, eu queria pedir para o Gabriel Antônio ler o texto e para o Gabriel Machado identificar. Pode ser? Gabriel Machado, cadê ele? O texto ali dá cinco, né? O texto dá cinco. Gabriel Machado se encontra? Ele tinha mandado no chat ali na chamada que ele estava aqui. Gabriel, por favor. Tá, então vamos lá, Gabriel Antônio. Posso ler? Sim. Eu leio o enunciado ou já leio direto? Já leio o texto direto. Lembra que a segunda palavrinha tem uma característica de um fonema do espanhol, que é bem característico. Presta atenção nesse fonema, tá? Vai, Gabriel. Os jovens durante esta etapa da vida adquirem sua identidade mediante a integração espontânea a um grupo com ele, comparte gustos, formas de vestir, música, linguagem, espacios caracterizados por serem distintos, diferentes. Por ir em contra do pré-estabelecido comigo. Como é que se fala? Pré-estabelecido. Pré-estabelecido. Pré-estabelecido, tá. Pré-estabelecido. Estos elementos permitem distinguir a los grupos que constituyen la diversidad juvenil. Como eu vou atender o telefone aqui, que não para te tocar. Bueno. Então, acá tenemos três palavras que me gustaría que Gabriel Oliveira, machado de Oliveira, pudiera buscar aí abaixo qual seria a opção que poderia ser sustituída por estas três palavras que estão em negrito aí. Gabriel, por favor. Gabriel? Gabriel? Gustavo, pode fazer, Gustavo? Gustavo, fala aí. O que que seria integração, comparten e constituyen? Não fiz essa. Tá, mas pensa agora aí, tu ouvi esse texto, e assim, integração é o mesmo que integração. O que que é integrar? Nós temos três opções ali embaixo, Gustavo, olha só. Formação de vida em missão, união, que nem em comum e componem, união, participam e assumem. Então, essas três palavras, em ordem, né, seriam qual das letras aí, Gustavo? Tenta ver. Não? Não. Tá. Nós já comentamos pelo texto, pelos vídeos que vocês viram, que eles querem, com essas tribos, fazer parte de um grupo, não se sentir excluídos. Porque, às vezes, é uma característica nessa faixa etária de se sentir diferente, ou de querer ser igual ao mais popular, ou ao mais bonito, enfim. Sim. Então, ali, a letra que completaria essas três palavras seria, Raika, conseguiu fazer? Sim, mas o meu computador tá no quarto, meu irmão tá dormindo. É o B? É a letra B, exatamente. Então, integração é o mesmo que união. Compartem, têm em comum, ou, então, dividem a mesma música, o mesmo tipo de roupa, a mesma caracterização do pelo, ou, então, do linguagem, tá? E constituem, componem. Então, seria a letra B. Ai, gente, eu... Só um pouquinho. Então, seria a letra B, tá, gente? Gente, nós estamos quase ao final e gostaria que vocês, os que não ouviram os dois vídeos, que vocês puderam ouvir e também fazer a tarefa que tem a ver com a sordera. E agora, agora, aqui na página 46, nós temos quatro tipos de tribus urbanas, que vocês podem ver muito bem aí como se caracterizam, sim? E, e algumas dessas, por exemplo, os skaters, aparecem no vídeo. Alguém se acuerda? Ah, eles estavam lá no estilo de vida, que eles estão sempre juntos, não sei se... Bem isso, bem isso. Então, ali, inclusive, eles dizem, joe e la tabla, la tabla seria o skate, né? Alguns deles, alguns deles falaram isso. E aqui embaixo, los cumbieros, me parece que seria esto que yo les había dicho, de esta baile de cage, sí? Ou dança de rua, que eles fazem uns malabarismos e tal. Então, aqui, para vocês observarem, e na página 47 tem a caracterização. Só que eu não vou ler isso com vocês, eu queria que vocês fizessem, de acordo com o que a gente já comentou, tá? E para a próxima aula, gente, eu ainda vou enviar, vai ter a ver com os vídeos, tá? Mas eu ainda vou enviar a atividade para vocês fazerem. Eu só queria agora comentar com vocês de novo, para vocês anotarem aí, então, a questão das atividades e como elas devem ser enviadas. De novo, acho que eu já comentei com vocês na aula de produção textual. Mas, de novo, eu queria falar para vocês, gente, nós vamos continuar. As minhas ainda vão continuar via e-mail, tá? E gostaria que vocês enviassem de maneira bem organizada, bem identificada. Quem lembra disso que eu comentei? Eu. Eu. E como seria, Maria? Agora não lembro, mas eu lembro de você ter falado que era para identificar bastante e-mail com a pessoa, o nome da turma e da atividade. Isso, muito bem. E também a semana, né? A semana, porque fica mais fácil para depois eu arquivar na pastinha de cada aluno, enfim, fica mais fácil assim. E eu também, gente, gostaria, assim, de uma participação um pouco mais efetiva de vocês na aula. Porque, infelizmente, os que participam geralmente são os mesmos, né? Já há, digamos, a reserva de vocês, de não querer abrir a câmera, aí a gente não sabe se o aluno está, ele aparece aqui, né? Só que não se sabe se ele está em aula ou não. Então, gostaria que vocês realmente, até foi um comentário que foi feito no conselho de classe, para que o professor não se sinta abandonado, né? Porque, às vezes, parece que a gente está falando e não estamos sendo ouvidos. E isso é meio chato. Tá, gente? Então, vamos participar um pouquinho mais, vamos tentar fazer as atividades na semana, para não ficar por fora. E eu ainda vou pedir, gente, uma atividade, que seria um trabalho com data, sobre esse tema de las tribos urbanas, tá? Gostaria... O trabalho pode ser em grupo. Oi? O trabalho pode ser em grupo? Eu acho que a gente poderia tentar, né, fazer em grupo, não sei ainda como, né? Mas eu acho que sim. O trabalho de ciências e uma de outra matéria, que eu não lembro qual era agora, a gente vai ter que fazer em grupo, é, geografia. Daí a gente fez no WhatsApp, deu super certo, não teve nada de errado. Ah, que legal. Eu pergunto. Seria legal fazer um trabalho sobre essas tribos? É. Qual? Tipo assim, agora a gente está de corinthia e a gente não pode se reunir, pode até fazer sozinho, fazer aqueles estilos, tipo, meio Vine, assim, e daí a gente vai fazer numa interação entre as tribos. Ia ser legal, engraçado até de fazer. Ia ser legal. É isso que eu estou pensando, tá, gente? De fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, a questão de trabalhar em grupo, eu ainda não sei como, assim. Vocês poderiam, talvez... Mas a gente já fez, prof. Eu só pensei que eu sou um trabalho de um grupo. Eu passei, sim, um trabalho de tribo, tipo, é diferente, entendeu? Fala aí, Laura, que eu não te ouvi. É, que a Brenda gritou, né? Mas ela, tipo, você fala de um grupo de quatro pessoas, daí cada um vai decidindo lá, e daí na próxima aula a gente avisa e você dá os temas pra gente, daí a gente faz. Quatro é muito, podia ser menos. Só que vocês perceberam que naquela atividade dos superlativos lá, da produção textual, eu sugeri... Lembra que eu sugeri? Quem lembra? E ninguém fez em dupla ou grupo. Eu até sugeri porque eu acho que é legal. Pelo menos uma vez no trimestre a gente fazer, né? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Pra próxima aula, que será... Deixa eu só pegar aqui o meu calendário. Já vai ser julho, vai ser... Acho que três de julho, tá? Na próxima aula, então, vocês... Eu acho que quatro é muita coisa, gente. Talvez duplas. O que vocês acham? Pode ser dupla. Pode ser dupla. É. Então, assim, vamos deixar livre pra que vocês escolham a dupla e vão pensando nessa... O tema seria tribos urbanas. Só que assim, gente. Vocês vão apresentar e eu exijo que uma ou duas frases sejam feitas em espanhol, faladas em espanhol. Combinado, gente? Beleza. Combinado? Vou fazer. Frases curtas, frases que vocês podem... Oi, Laura. Por que vocês estão fazendo o trabalho, tipo... Não, isso aí eu ainda vou pensar, tá? Eu ainda vou pensar. Então, pra próxima aula, dia 3 de julho, vocês organizem as duplas. De quantas pessoas é uma dupla? De dois. Ah, tá. Então, organizem-se aí, tá? E aí a gente... Eu vou trazer... Eu vou trazer, então, pra próxima aula, mais ou menos o critério de como vocês vão trabalhar. Tá bom, gente? Então, não esqueçam, até amanhã. Até amanhã, sábado, a entrega ali do textinho sobre a La Sordeira. E esse texto, gente, além de a gente fazer um trabalho de texto, de compreensão textual, ainda tem a questão do vocabulário que vocês vão adquirindo. Tá, gente? Até a próxima. Oi, Iago. Só um pouquinho de falar com o Iago. Eu não sei, Iago, hoje de manhã eu ainda não abri o e-mail. Tá, querido? Eu vou abrir hoje à tarde. Quem mais que me chamou? Maria. Fala, Maria. Essa atividade da Sordeira, você mandou... Qual que é a semana? É essa? Essa... Nós estamos na 14. Aham. Tá? Tá. Obrigada. Eu gostaria, gente, que vocês realmente levassem a essa... Levassem a sério esse texto, porque é uma coisa que tem acontecido, inclusive, há alguns estudos sérios sobre isso. A questão da surdez mais no jovem, né? Isso é bem triste. Tá, chicos? Hasta la próxima, entonces. Adiós. Adiós. Tchau, prof. Tchau, queridos. Tchau, Pedro. Tchau, Vitor. Tchau.